Que Ele descanse em paz, posso encontrar a luz Que nosso amor toque o coração dEle onde estiver Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Que o pranto sempre se cale no seio da fé Morreu como viveu, digno como um rei Honesto como um santo, justo igual um homem da lei Caridoso, bondoso, sincero, honroso Entre os homens, eterno, aleluia Um homem de verdade, de coração enorme Nunca teve olhos pra outra, nem medo do escuro Sempre jurou amor eterno e como um touro Constante, puxou e arou o terreno pro futuro Marido, confidente, melhor amigo A saudade que você deixa não tem explicação Sua partida foi cedo e sem sentido Pra sempre viverá dentro do coração Rico, tolo, ingênuo Pervertido, tarado, insuportável Pelo menos trabalhou bastante pra morrer e me deixar em paz Confortável Foi tarde demais, quase não aguento O divórcio tava aberto, mas Deus faz milagre Finalmente dormirei sozinha nessa cama E nunca sentirei sua falta indo pras barras Por aqui ninguém é real Sinto que eu nunca fui normal A coroa faz o rei, olha o que eu me tornei Não quero ninguém no meu funeral Não quero ninguém no meu funeral Não quero te ouvir no meu funeral Não quero ninguém no meu funeral Não quero ninguém no meu funeral Foi uma grande perda pra nossa cultura Sempre batalhou com garras e dentes Trouxe poesia sempre à altura Tinha opinião tão forte, tão diferente Um grande artista, MC, poeta e inspiração Foi um prazer sem comparação viver na sua geração Foi um guerreiro, batalhador, trouxe lição Sobre amor e dor e sempre será mencionado dentro da nossa canção Cara chato, desumilde, um grande moralista Escrevia qualquer merda, bairro nobre e elitista Eu vou surfar no hype da tua morte Até que ninguém mais se lembre de você Grande merda de artista Eu sempre te odiei, sorria na sua frente Falava mal pelas suas costas, já tinha uma cota Eu tinha inveja do seu sucesso Mas agora sete palmos no chão Você não me incomoda Por aqui ninguém é real Sinto que eu nunca fui normal A coroa faz o rei, olha o que eu me tornei Não quero ninguém no meu funeral Não quero ninguém no meu funeral Não quero te ouvir no meu funeral Não quero te ver no meu funeral Não quero ninguém no meu funeral Normal, em vida ninguém valoriza, mas quando morremos eterniza Sempre confio nos outros igual um otário Não é à toa que meu funeral tem mais gente que meu último aniversário Eu não quero ninguém no meu funeral Aham, aham Vai, confia Joga na minha mão o chocão Joga Vem Aham, aham Ah, demorou, demorou Vai, vai Aham Aham Deus que joga os dados, mas sou eu que jogo as carpas To incomodando os haters mais do que dedo com farpa E dando mais sorte pro gerente do meu banco do que carpa Virei super herói sem ter uma capa, saca Teu rapper favorito é um babaca, cara Ele briga com o mina e sai no tapa Se faz isso na minha frente, juro que perde o dedo na faca To nessa brisa desde menino Faço rap e repente tão repentino Carente, meio cretino Tarado nas tramas tipo Tarantino Ta tirando, Tugmana Igual com o microfone no intestino É desnecessário, meu adversário Não faz nem o mínimo, imagina o necessário De aniversário, pedi a um mercenário Um pedido xioque, teu corpo num dispensário Querem minha cabeça num trato E o máximo que cês colocam a mão é nos pelos do meu saco Cês fala pra caralho, é só boato Não tá pronto pra guerra, evita meu nome que é mais sensato Amor é raridade, grana é mato Cresci rimando num lugar pacato, não aceito desacato Devolvo raiva na mesma moeda, isso é um fato Se fala muito, respira fundo que lava em taco Fogo nessa house e party, baby Give me sun, deixe-me ver esse body Naughty, really dumb Drogas no furo da cari, party Sorry mom, hippy hoppy hoppy hottie Welcome, have some fun Fogo nessa house e party, baby Give me sun, deixe-me ver esse body Naughty, really dumb Drogas no furo da cari, baby Party, sorry mom, hippy hoppy hoppy hottie Welcome, have some fun Divertido como um adultério Minha meta é ficar rico antes dos 30 dormindo no cemitério Tomo decisões sem ter critério Mais burro do que eu É só quem anda me levando a sério E eu cresci num hospício Por isso andar abraçando minha loucura Jogar fora seria um desperdício Se dia é só um nome fictício Que eu coloquei pra mim Porque o Lucas se jogou de um edifício E se tu fala muito tu é o próximo Ótimo, aceita que eu sou o máximo É o mínimo lógico Cês falam tanta merda dentro do instrumental Vejo tanto animal que até tô pensando em abrir um zoológico Para de ser feio Bota tua ideia, joga limpo e vai pro meio Rap não é recreio Para de tentar tomar conta do cu alheio Feio Cê falou de mim, nossa, não creio Te mandei um foda-se direto por correio Abre o envelope, rosa-choque e vê o recheio Eu só te exponho, não te odeio Cê não tá indo pra lugar nenhum Porque não assume de onde veio Fogo nessa house e party Baby, give me sun Deixe-me ver esse body Naughty, really dumb Drogas no furo da cari Party Sorry, mom, hippy, hoppy, hoppy, hearty Welcome, have some fun Fogo nessa house e party Baby, give me sun Deixe-me ver esse body Naughty, really dumb Drogas no furo da cari Party Sorry, mom, hippy, hoppy, hoppy, hearty Welcome, have some fun Isso, choque, isso mesmo É aquele idiota É, então, a gente quer ir pra um rolê Tem como depositar uma grana? Dez mil? Acho que dá pra hoje Tá bom, tá bom, muito obrigado, viu? Nada, fico com Deus Aí, chocão, o pai tá on Essa música contém grandes doses de sarcasmo e ironia Ao persistirem os sintomas de hate e cancelamento na internet A gente não psique abre com urgência Hoje vai ter festa, é só colar Bota tudo na minha conta Um, dois, três, quatro, cinco garrafinhas Hoje é revoada, pede pra ela convidar Um, dois, três, quatro, cinco amiguinhas Só peça rara, geral, loucão de bala Tô pagando bem, por isso essa puta não fala Nada me para, hoje eu enche a cara O hotel vai vir a fazenda de tanta cavala Deixa eu pegar meu visual Fica lindo e sensual Único e original Quero corrente de ouro, tudo de ouro Vou passar ouro no meu fóu Não interessa quanto que eu gastei aqui Juro, não tô nem aí, ganho mais do que você Minha camiseta vale mais que teu salário Não ligo de ser otário, sabe por quê? Eu sou playboy, 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 playboy Olha quanta grana eu tenho Eu sou playboy, 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 playboy Por isso mesmo que eu desneio Eu sou playboy, 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 playboy Eu como a sua namorada Eu sou playboy, 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 playboy Depois eu vazo ela pelada Compra corrente de ice Que é uma menina de puta Porque ela não quis te pegar Dinheiro dos pais Fica bem sucedido pra ela te elogiar Eu bebo demais, fumo demais, falo demais Eu sou demais e, aliás, ofereço grana pra mina Pra ver se ela quer me beijar Yeah, faco é particular E essa ganja é medicinal só pra curar Cocaína recreacional sem viciar As novinha é sigilo total Quantos anos? 16? Pode Eu sou branco, rico, filho de figurão Amo rap, tipo mistura cultural Uso dread, lindo, comprei na promoção E do reggae eu fico muito sensacional Adoro coca, bala, paper, vodka e suco de limão Manja vinho, vapor, saque puro que vem do Japão Albumelo, MD, bico verde, rivotril Se eu exagerar, papai paga minha reabilitação Minha mulher é submisso, obediente Abuso dela psicologicamente Digo qual roupa ela usa, sem decote aparente Short curta, coisa de puta Minha mulher é decente Meu amor é diferente Não ligo se tá certo ou se tá errado Você é mais pobre que eu pra me dizer o que fazer Se eu quiser fuder, eu vou fuder Se eu quiser mentir, eu vou mentir E você sabe muito bem porquê Eu sou playboy, 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 playboy Yeah, olha quanta grana eu tenho Eu sou playboy, 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 playboy Uh, por isso mesmo que eu desenho Eu sou playboy, 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 playboy Eu como a sua namorada Eu sou playboy, 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 playboy Depois eu vazo ela pelada Eu sou playboy, 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 playboy Olha quanta grana eu tenho Eu sou playboy, 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 playboy Por isso mesmo que eu desenho Eu sou playboy, 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 playboy Eu como a sua namorada Eu sou playboy, 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 playboy Eu sou muito playboy Depois eu vazo ela pelada Alô, pai? Ai, tem como mandar alguém vir me buscar? E daí? E daí que são oito horas da manhã, vai? Manda, qualquer um Isso Isso, e pede pra empregada deixar um café pronto Que eu não quero esperar não, hein Tá vendo, Chocão? Esse é o lado bom de ser playboy Essa música contém grandes doses de sarcasmo e ironia Ao persistirem os sintomas de rei de cancelamento na internet Agende um psiquiatra com urgência Ah, Nine, estoura essa porra, leque Patricinha siliconada Alma da rolê na quebrada Nunca teve emprego na vida Diz que não se importa do nada Quer colar no baile, foto fumando balão Rebola e filma pro Insta, bloqueia o pai e o irmão Essa menina é sinistra Não cola se não tem do bom É track do funk ou então nada bom O suporte dela é rebolar no som E meu pescoço marca de batom Let it roll, let it roll, yeah Let it roll, let it roll Let it roll, let it roll, yeah Let's smoke this shit tonight Ela é patricinha do OnlyFans, OnlyFans, yeah, yeah iPhone novo do OnlyFans, OnlyFans, yeah Silicone novo do OnlyFans, OnlyFans, yeah, yeah Ela disse pros outro que eu sou OnlyFans, OnlyFans, yeah Ela é patricinha do OnlyFans, OnlyFans, yeah, yeah iPhone novo do OnlyFans, OnlyFans, yeah Silicone novo do OnlyFans, OnlyFans, yeah, yeah Ela disse pros outro que eu sou OnlyFans, OnlyFans, yeah Do que tava certo, ela tá virada, só de um rolê na quebrada Ela quer fumar e beber, ela quer fuder, ser minha namorada Foto com o boné do da massa, ela quando senta me amassa Essa patricinha se acha que ela usa vídeo fudendo comigo pra ser chamada só de Kardashian Ela perguntou se minha mina pega a mina convidando a gente para uma homenagem Diz que seria uma honra, um presente, homenagem Ela só sabe falar sacanagem, ela se droga, só pensa em viagem Nas palavras não falta coragem, mas eu sei que no fundo Ela é patricinha do OnlyFans, OnlyFans, yeah, yeah A iPhone é novo do OnlyFans, OnlyFans, yeah Silicone é novo do OnlyFans, OnlyFans, yeah, yeah Ela diz com os outros que eu sou OnlyFans, OnlyFans, yeah Ela é patricinha do OnlyFans, OnlyFans, yeah, yeah A iPhone é novo do OnlyFans, OnlyFans, yeah Silicone é novo do OnlyFans, OnlyFans, yeah, yeah Ela diz com os outros que eu sou OnlyFans, OnlyFans, yeah Como o que pode ser tão tóxique Ainda piloto minha vida do cockpit Se manda nude eu juro toma block beat Abro portas como o Elder Scroll, eu sou lockpick Pelo beco sneak, olha meu sneaker Quem fofoca é o weak, forte nunca fica Ganhar de mim é fanfic, fique fucker Mete o zig zag, sai louco, logo loser Don't worry, gangsta na jersey Cara de bandido no fone, escuta flergue Foda-se, senta o high com a testa do Harry Hurry, ainda tenho planos nessa journey Mudança como o Hurricane Não dou papo pra esse papo puritaine Fuck you, man Cê vai ficar sem assunto quando eles legalizarem a Mary Jane Sempre o mesmo papo Puff, puff, pass, cough, cough Champion e jazz, trogonoff Meu que cara chato Diz que dá-se rosa com Maroff Mas anda com rachixe no saco Olha que loucura o riff Essa bateu forte Jeff Me parece falso Rick Esse rapper não tem ref Papagaio de autotune Só mais um zumbi na bic Control-V americano Condomínio, hack e hit Meu domínio é rap leque Antes de 2020 Eu mesmo gravava as tracks Só botava efeito synth Meu amor, aperta o cinto Hoje eu vou rasgar a city No meu ovo eu boto brinco No meu ovo eu boto sim Tonto pela labirintite Captura mais um magnamite Eu vou fumar dinamite Eu sei que cê não admite Você não vai roubar o objetivo Tenho foco no smite Esse verso é light Olho gordo sempre tem apetite 7k pelo feat E um rolê pela night Essa droga dá tilt Um amigo meu já perdeu a fight Brother, larga essa shit Drums como Toy Soldier Playboy fedam nesse vibe holder Tenho rimas no folder Balas no coto E olhos no podre Foda-se Lock Tô ardendo em febre Não fode tudo isso hoje Dona do tempo Roubo esse sample Escrevo no chuveiro Rezando pro olho Não cair shampoo Charlie Brown E esse céu azul Hoje o dia tá perfeito Pra mandar cês tudo E tomar no c... E aí E aí Sim, sim, sim 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 Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Ela insiste em dizer que me ama Linda moça, muito bela dama Essa gata mora na minha cama Ela quer sentar, diamante no anelar Cês querem me anular, nananá, nananá Ela chupa, chupa, chupa e gama Ela insiste em dizer que me ama Linda moça, muito bela dama Essa gata mora na minha cama Ela quer casar, diamante no anelar Cês querem me anular, não vai dar, nananá Invejoso, rei T Chora no Twitter Minha fama, minha grana, cê nunca vai ter Invejoso, rei T Fala sem conhecer Paciência, tem limite, testa só pra ver Sou da rua, sou da rima Mas nunca fui baba, ovo desses traficantes Droga, droga, usa quem quiser Mas nem cho o sapo de classe, mantém instante Eu não sei fazer sinal de gang Me desculpa por ser tão ignorante Ela não liga porque sabe que com o dedo Eu faço algo mais interessante O melhor do rap brasileiro Sempre verdadeiro, dois anos no roll Ela diz que eu tenho o mundo inteiro Porque eu sou o primeiro, rap, rock and roll Veio nerd, maloqueiro Se eu não tô no estúdio, eu devo tá jogando LOL Toda noite é homenagem novo Com as amiga raios, inimigo LOL Wow, Cid, essa foi paia Ah, chupa meu ovo Ela chupa, chupa, chupa e gama Ela insiste em dizer que me ama Linda moça, muito bela dama Essa gata mora na minha cama Ela quer sentar, diamante no anelar Cês quer me anular Nananá, nananá Ela chupa, chupa, chupa e gama Ela insiste em dizer que me ama Linda moça, muito bela dama Essa gata mora na minha cama Ela quer casar, diamante no anelar Cês quer me anular Não vai dar Nananá Cresci rodeado de pateta Por isso tua burrice não afeta Nunca precisei de afeto Eu preciso de dinheiro empilhado até o dedo Não testa minha fé, zela Ando rodeado de mazela Olha que trágico nesse mundo mágico Tô confundindo leões e gás, zela Balança essa raba pra mim Joga pra mim, tim, tim Balança essa raba pra mim Joga pra mim, tim, tim Balança essa raba pra mim Joga pra mim, tim, tim Balança essa... Cês realmente acharam que eu ia rimar assim? Não enchi meu saco Filha de uma puta Não gostou de mim Então me chupa Sou filho da desgraça Criado em roda de rima de praça Briga, tiroteio e fumaça B.O. nenhum me atrasa Tu acha que me ofende com esse Fofaroff Esse beat genérico E umas rimas merda sem graça Esse aqui é o foda Presa achando que é predador Logo no dia que eu vim pra caça O rima não melhora só porque tua calça larga Respeita a ideologia da vanguarda Se tivesse comparto, então para Tu enchei meu saco e ter fetiche Ainda trabalho só pro teu anjo da guarda E o foda que eu fui treinado em Esparta Se darta, eu mato E nunca limpo o sangue da espada Nessa levada o beat infarta Empaca Seja inteligente e faça tuas maliparta Lucro se reparte Por isso meu advogado tá rico com arte Eu tô rico com arte Minha mina tá rica com arte Eu sei que tu reclama porque não faz parte Reclamar faz parte Eu amo quem me odeia A raiva de vocês é tão linda Faz eu escrever melhor ainda Então faz o favor e me xinga De onde você acha que eu tirei essa rima? Você me ajuda mais do que cê imagina Sempre que tu fala mal de mim Tu joga meu nome pra cima Quem me escuta sabe que teu ódio é só doença Por isso que eu vendo rap muito mais que fascina Cresci rodeado de pateta Por isso tua burrice não afeta Nunca precisei de afeto Eu preciso de dinheiro empilhado até o teto Não testa minha fé, zela Ando rodeado de mazela Olha que trágico nesse mundo mágico Tão confundindo leões e gazela Balança essa raba pra mim Joga pra mim, din din Balança essa raba pra mim Joga pra mim, din din Balança essa raba pra mim Joga pra mim, din din Balança essa... Cês realmente achou que eu ia rima assim? Olha o brilho no olhar Foi com muita luta que eu cheguei aqui É difícil confiar Em quem nunca teve confiança em mim Não precisa me ajudar Nunca precisei de ninguém até aqui E no dia que eu falhar Sempre vou fazer questão de redimir No drugs, no guns, no games, no falls My way, my world, my precious thoughts My friend, my world, my fight, my loss Don't give a fuck, don't mind at all Olha no olho de quem tem vários sonhos O teu julgamento tá matando mesmo Eu já vi inveja, vira pesadelo Tô sonhando acordado há muito tempo Nunca dei ouvido pra tua fofoca Por isso eu tô trampando enquanto cê tá vendo Quem me julga a distância nunca vai ter proximidade Pra ver o milagre que eu tô fazendo Eu sou abençoado e iluminado por quem me vigia lá de cima Por isso cê não me toca, por isso não me incomoda, por isso nada me para Eu tenho compromisso de dar sempre o meu melhor pra quem depende do que a gente fala Sei que a música te salva porque um dia me salvou Seja amor ou ódio transforma em poesia E que essa poesia toque o seu coração Igual sempre tocou o meu No drugs, no guns, no games, no falls My way, my world, my precious thoughts My friend, my world, my fight, my loss Don't give a fuck, don't mind at all Quem te gozara? Cara, eu sei que cê repara Sempre que eu acerto vira cara Eu já tive em alta, também já tive em baixa Só nunca deixei de ter vergonha na minha cara Só nunca deixei de ter amor por quem me sara Nunca vou deixar de ter raiva por quem me atrasa Nunca vou deixar de ter sonhos na minha mente Grana na minha conta e um estúdio na minha casa Não pula na minha frente, quem tá correndo não para Não fala da minha vida, quem tem respeito na carta Pega tua inveja, organiza a vida e vaza Eu sempre tô em primeiro e essa corrida não acaba Quem vive perdendo geralmente é quem mais fala Cuida da sua vida e deixa que eu cuido da minha Nunca coloquei armas de fogo na minha casa Mas sempre coloquei ideias quentes na minha linha No drugs, no guns, no games, no falls My way, my world, my precious thoughts My friend, my world, my fight, my loss Don't give a fuck, don't mind at all No drugs, no guns, no games, no falls My way, my world, my precious thoughts My friend, my world, my fight, my loss Don't give a fuck, don't mind at all